Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, que está na sua reta final, Théo ameaça Jennifer e ela é obrigada a morar com ele. E ela diz, eu não sei porque eu estou aqui. Théo fala, se você não viesse minha filhinha, eu ia fazer o que eu falei com a sua mãe. E você quer ela bem, né? Eu sei. Vini ficará com o coração a mil quando encontrar Yuri. O rapaz vai começar um relacionamento com Yuri. Mas o que ele não sabe é que Yuri poderá ser seu irmão. Tudo poderá acontecer quando Yuri e Vini se conhecer. Vini aparece na faculdade, pois ele é o novo aluno do local. Ele chega curtido e se aproxima de Yuri à primeira vista, já que gostou do rapaz. Vini se esconde atrás do armário, mas percebe que já está na hora de sair do armário e se declarará para o seu grande amor, Yuri. Assim que os dois começarem a conversar, ele se apaixona. Jennifer perderá completamente o juízo com Ginga. Ginga vai fazer de tudo para Jennifer ser expulsa do colégio e vai conseguir. Tudo poderá acontecer quando Jennifer está na sua e Ginga vim de lá provocando e falando besteiras. Jennifer diz para Ginga que não está no seu dia bom, pois ainda não encontrou seu pai. Mas Ginga diz que não quer saber, já que ela está bem e ao que importa. Ginga, ao perceber que a mimada está enchendo muito o saco, Jennifer vai partir para cima e vai dar um tapa na cara da garota que vai ficar apavorada e vai partir para cima. As duas vai brigar filho e Ginga vai acabar levando o pior, pois Jennifer empurra ela com toda a força e ela bate a cabeça e diz, Ben perde sol em casamento e ela aceita, depois de muitas coisas aqui vai acontecer, Ben finalmente voltará para sol, ele termina tudo com rumiar e volta com a mulher da sua vida. E ao perceber que ama muito sol, ele resolve se casar pedindo assim o divórcio para Lumiar, que fica furiosa com o pedido. Mas ele promete, se ela não der o divórcio, ele vai dar um pulo para conseguir botar ela na cadeia pelos crimes que ela cometeu, já que ele sabe todos. Nas mãos de Ben, Lumiar acaba dando o divórcio para o seu ex-namorado ou ex-marido. E aí, o rapaz vai começar a planejar o seu casamento com Sol. Ele conta para a dona Marlene tudo o que quer fazer para se casar imediato com a sua filha. Marlene fica feliz pelo rapaz e eles armam tudo. Jennifer fica grávida de Theo. Tudo poderá acontecer quando a garota termina com Otávio. Jennifer termina o seu namoro com Otávio e vai para o bar. Ela bebe bastante e Theo está lá. O rapaz leva ela bêbada para a casa dele e lá ele faz e acontece com ela. Quando a garota acorda, ela percebe que está na casa de Theo, já que nesses capítulos ela já conhece o rapaz. E pergunta o que está fazendo lá. Ele diz que os dois se fez. Depois daí, os dois não se fala mais e Jennifer vai embora. A garota diz para Sol que teve uma noite com o Theo. Sol fica chocada e diz para a filha. Você sabe filha. Você sabe que o Theo pode ser o seu pai. Só exame de DNA para dizer quem é seu pai. Jennifer diz que entende a mãe, mas que não sabia de fato o que estava fazendo naquela noite. Jennifer fica enjoada depois de uma semana. A mulher começa a ficar enjoada, a sentir dor de cabeça. Ela pensa que pode ser uma virose, mas depois de botar tudo o que comeu para fora, Sol fica desconfiada que a filha está grávida de Theo e dá um teste de gravidez. Jennifer resolve fazer o teste de gravidez que Sol te dá. A mulher vai para o banheiro e faz o teste de gravidez. achando que vai dar negativo, ela canta feliz da vida, dizendo que isso não é verdade. Pois ela está muito nervosa porque acha sim que o filho, se ela estiver grávida, Kate nunca mais vai te perdoar por ter ficado com o namorado dela. Jennifer faz o teste de gravidez, ela diz para a mãe, Mãe, olha o teste de gravidez. Sol olha e Jennifer fica chorando e Sol fala, Agora você vai ter que ser sincera, filhinha. E contar para a Katia o que aconteceu. Chorando, Jennifer diz, Eu não sei, mãe. Não sei se a Katia vai me perdoar por ter ficado com o Theo, sabe? O homem que ela está apaixonada. E o pior é que eu nem sei o motivo porque eu fiquei com ele, porque eu odeio aquela cara, como se ele tivesse feito alguma coisa de ruim para mim no passado. Em outra vida, eu não sei, mãe. Mas eu sinto isso. Sol abraça a filha e diz, Calma, minha filha. Jennifer percebe que a mãe está se tremendo e olha para ela e pergunta, O que está acontecendo, mãe? Por que a senhora está se tremendo desse jeito? Fala, dona. A senhora não me engana, dona. Esse seu jeito, esse seu olhar, fala, dona Solange. Sol chorando diz, Eu já fui abusada pelo Theo. Quando eu era mais nova. Assim que eu terminei com... Ela percebe que vai falar demais e fica calada. E Jennifer, observando a mãe, diz, Assim que a senhora terminou com meu pai, é isso? Em choque, Sol diz, É, filha. É isso? Assim que eu terminei com seu pai. Jennifer pergunta, Quem é meu pai? Bora? Anda, me diga. Chorando, Só Confessa. É o advogado. Aquele que ajudou no caso do Yuri. O seu amigo da faculdade. É o bem, filha. O bem. O marido da sua professora, Lumiar. É o seu pai. Em choque, Jennifer fica chocada. Ela vai conversar com o Ben, e os dois resolvem fazer o exame de DNA. Lumiar fica surpreendida, quando Jennifer chega lá e conta tudo para o Ben. Ela fica com muita raiva de Sol, porque desfez dos tratos que elas tinham de não contar nada para o Ben. A mulher fica furiosa e xinga a Jennifer de tudo que é nome e solta o Ben. Ben e Jennifer faz o exame de DNA e dá negativo. Jennifer não é filha de Ben. Depois de Sol descobrir isso, ela fica sem entender, pois quando ela teve relação e foi abusada de Theo, ela já estava grávida, sem entender, a mulher resolve fazer um exame de DNA com Jennifer e dá negativo. E aí ande ele e Obrigado.